Quando falamos a palavra natureza na contemporaneidade, o que vem na nossa cabeça por primeiro são cachoeiras, matas, florestas, montanhas, animais... Às vezes a gente até se esquece de se incluir nisso. Para os gregos era algo um pouco diferente. Vamos conversar sobre isso? Oi, gente! Bem-vindos ao Filosofares, mais um vídeo do vocabulário filosófico. Hoje, uma palavra primordial na filosofia e também para os primeiros filósofos, essa palavra é physis. Essa palavra que deu origem à física, físico, fisiologia, fisioterapia, fisiculturista, tudo isso está no mesmo universo de origem que é a physis. Físis para os gregos nada mais é do que natureza, mas não essa natureza que você acabou de pensar e eu explico. Mas antes da gente continuar, eu quero te pedir para curtir o vídeo, se inscrever no canal. A gente está querendo chegar a 30 mil inscritos, então ajuda a gente nessa. E também você pode comentar, compartilhar, interage com o vídeo porque é muito importante para a gente. Para os filósofos, essa palavra tem pelo menos dois sentidos. Primeiro é a própria lei, o princípio de evolução, de progresso, de modificação naquilo que chamamos de natureza. O princípio que move a árvore, a cachoeira, os animais, as plantas, as montanhas. E por outro lado, a ideia de que a própria natureza é uma fonte de evolução e de progresso para tudo que existe a partir dela. Ou seja, é a lei que movimenta a natureza e é a natureza como lei que movimenta tudo. Para os primeiros filósofos, chamados também de naturalistas ou de físicos, e agora você entende porquê, essa physis era a própria realidade ou a totalidade de toda a realidade que era possível de ser conhecida a partir de suas leis internas e movimentações também, que eram percebidas de forma externa. Essa natureza, ela é fundamental, ela é permanente e ela está em tudo. Ela é tudo. Outra característica é que ela é imperecível, ela é infinita, ela não se deteriora. Apesar disso, é ela que faz com que as coisas existam e nasçam e também morram e se deteriorem. Mesmo com essa movimentação que, num primeiro olhar, não parece previsível, é possível conhecer essa physis através de suas leis, de suas mudanças e também de seus ciclos. É nesse intento que entram os primeiros filósofos, para tentar entender qual é o princípio primordial de toda a natureza, que deveria se manifestar de forma material, deveria se manifestar de forma física. É a isso que os primeiros filósofos chamaram de Arqué. E já tem um vídeo aqui no canal sobre isso. O Arqué, ele é revelado através das leis da physis, da natureza. O Logos, que está na natureza e está no homem, o pensamento é que reconhece isso. Portanto, aqui, esses três conceitos estão muito ligados. O Logos, a physis e o Arqué. Recapitulando, a natureza pode ser uma mudança, como um fluxo em si mesmo. Ou seja, tudo está em constante mudança. E, por outro lado, a physis é que promove a evolução, o progresso e também as mudanças em toda a realidade. Então, o trabalho do filósofo aqui é capturar no tempo e no conceito aquilo que a natureza mostra de forma fugidia e também móvel. Muito bem, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Aqui na tela final, dois outros vídeos para você continuar conhecendo um pouco mais sobre essa filosofia e pensando sobre esse conceito. A gente se vê numa próxima. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho